Estamos de volta para toda a rede Jovem Pan e falar sobre a guerra, o presidente russo Vladimir Putin afirma que as tropas no leste da Ucrânia estão defendendo a mãe Rússia de uma ameaça inaceitável. Putin discursou hoje na homenagem militar ao dia da vitória. Nós vamos agora chamar o nosso correspondente da Jovem Pan na Europa, Luca Bassani, o que disse o presidente Putin durante essa cerimônia? Havia uma grande expectativa, não é isso, Luca? Muito bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Exato, a gente tinha uma grande expectativa, até muitos analistas acreditavam que Putin declararia formalmente a guerra à Ucrânia nesse 9 de maio, lembrando que esse é um feriado que sempre tem na Rússia, comemorado há 77 anos pela vitória do Exército Vermelho da União Soviética perante os nazistas da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. A gente viu que nesse momento ele também utilizou vários paralelos históricos para dizer que vai proteger a Rússia, a mãe Rússia, a qualquer custo, e que não vai deixar que a OTAN ultrapasse as fronteiras que já ocupa atualmente. Aquilo que a gente vê que ele culpa o Ocidente pela guerra atual, ele sempre fala operação militar especial, não usa o termo guerra, mas a gente sabe que é uma guerra travada já há mais de 70 dias, inclusive, no qual ele disse que os Estados Unidos, a OTAN e seus aliados são os maiores responsáveis por tudo isso, e que estavam planejando um ataque nuclear, ou até mesmo uma invasão no território russo, o que não é sustentado pelos fatos. Até mesmo a comparação que ele faz com outros momentos da história, de que a Rússia, ou melhor dizendo, a União Soviética invadida naquele momento, seria exatamente a mesma coisa agora, não se sustenta porque a gente vê que naquele momento os soviéticos eram o país, eram aqueles invadidos, aqueles agredidos pelos nazistas, e hoje a Rússia é o país agressor, o país que invadiu, sem provocação, por parte da Ucrânia, o território do país vizinho. A gente vê, então, esse desfile de tanques, uma fala bastante nacionalista por parte do presidente Putin, mas nenhuma mudança na estratégia, ele também não anunciou a tomada definitiva de Mariupol, porque ainda falta alguns acertos fazer, ou nenhum tipo também de nova estratégia sobre a expansão das forças russas para a parte mais ocidental, em direção a Micolaí, Odessa, então, contrariou muitas expectativas, mas, de qualquer maneira, foi uma fala bastante simbólica também. E ele imaginava, né, Luca, chegar nesse dia de hoje, com uma situação muito mais vantajosa e praticamente vencendo a guerra contra a Ucrânia, né, Luca? Exato, exato, Marcelo. A gente vê que muitos acreditavam que até quando a guerra começou no dia 24 de fevereiro, Putin chegaria já, o dia da vitória, com a guerra finalizada. Muitos também acreditaram naquele momento que seria uma guerra rápida, uma guerra relâmpago, né, chamada de Blitzkrieg, que ele conseguiria tomar conta dos territórios, tanto no oeste da Ucrânia, quanto também na parte em torno de Kiev, de maneira muito fácil. O que não aconteceu, ele até mudou a estratégia, retirou tropas aos entornos dos ucranianos. E o que a gente vê é que, nesse momento, ele passa por dificuldades militares, mas tem tido ganhos expressivos e, com certeza, vai ser essa a tendência daqui para frente. E aquela imagem que apareceu há pouco aí, para quem nos acompanha, evidentemente, o embaixador russo levou tinta vermelha no rosto na Polônia, clima tenso no leste europeu, Luca? Exatamente, Marcelo. Aquilo que a gente vê é que, na Polônia, um país que colocou-se como um aliado forte da Ucrânia desde o começo e que recebeu a maior parte dos refugiados, quase 3 milhões de ucranianos foram para o país. O Gabassani, correspondente da Jovem Pan na Europa, ele, claro, vai retornar na programação da Jovem Pan. Valeu, Luca, pelas informações. Até mais.